Salve, salve, Stalkers! Hoje vamos falar de um game que se passa no auge da União Soviética. O protagonista é um membro da KGB e sua missão é explorar o mundo aberto do jogo e reportar o que está acontecendo nas instalações 3826. Eu sou Tiozen e bem-vindos ao canal Let's Talk Brasil! Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! Antes, eu queria dizer que chegamos a 200 inscritos. Eu sou muito feliz e muito obrigado por me acompanharem, pessoal. Agora vamos aos 300 inscritos. Valeu, Stalkers! A empresa que está desenvolvendo esse projeto é a Mondfish. Ela está prevista também para lançar em 2019. Atomic Heart é um jogo de tiro em primeira pessoa com aspectos de RPG. Os eventos se desenrolam em um universo alternativo durante a União Soviética. O personagem principal do jogo é um agente especial, P3, que após um pouso mal-sucedido perto das instalações, tenta descobrir o que deu de errado. A história é sobre as coisas que poderiam ter acontecido na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, mas que por algum motivo não aconteceu. A revolução tecnológica já começou. Os robôs, a internet, os hologramas já foram inventados. Mas todas as invenções estão imersas na atmosfera do comunismo, do imperialismo e do confronto com o ocidente. O protagonista do jogo é um oficial da KGB, e seu partido envia para a instalação 3826, para relatar o que está acontecendo no local. O jogo é um mundo aberto com diferentes biomas. Tem muitas estruturas multinível, com departamentos abandonados, superfície e subterrâneos, entre outros. O sistema de combate em algumas regiões, encoraja o uso de armas corpo a corpo, enquanto, em outras áreas, o jogador terá mais liberdade de escolher o tipo de arma de fogo vai utilizar. A maioria dos inimigos no jogo, é literalmente um veículo de combate, que são produzidos na fábrica. Os robôs foram feitos para atender as necessidades da indústria soviética, ajudando cidadãos em sua vida diária, ou em caso de guerra, existe um programa que irá ativar os robôs para combater e irem para a guerra. Se vocês tiverem ideias de jogos com temáticas similares, deixe nos comentários, posso fazer um vídeo apresentando o jogo, e caso vocês queiram ajudar o canal ainda mais, vocês podem doar 1 ou 2 reais. Todo o dinheiro será investido no canal. Muito obrigado por ter assistido, e até a próxima Stalkers. Stalkers